Oi meninas, tá ouvindo as horas da chuva? A chuva pede o que? Não, não é o bolinho de chuva, é bolo churros, é, tô fazendo bolo churros, lá 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 lá, tá lá no fogo já, vou passar a receitinha pra vocês, espero que gostem. É, bom pessoal, é, essa aqui é a massa de bolo, churros, da doutor ótica, certo? Eu gosto de usar massa pronta, só faço incrementar, não suporto fazer aquele bolo, ai meu Deus, um dia bater no bolso, eu gosto de usar esse aqui, esse é um dos ingredientes, aliás é o ingrediente principal, de acordo com as informações que nós temos aqui, nós vamos dar início ao preparo, 100 gramas de margarina, 5 colheres de sopa na temperatura ambiente, 150 ml de leite, 3,4 de xícara de chá e 3 ovos, tá? Os 3 ovos estão aqui, o leite e a margarina, tá bom? O que que eu vou colocar a mais disso aqui? O que que eu vou colocar pra incrementar o nosso bolo? A castanha, que eu vou ralar a castanha, que ela fica fininha, a banana que eu vou amassar, de preferência a banana mais madura, eu não tinha banana mais madura, eu vou usar essa aqui, fica amassada que eu vou bater, certo? E uns pedacinhos de cacau, é uma delícia, esse pedacinho de cacau, fica muito gostosinho no bolo. Agora pra bater o bolo, eu tenho batedeira, mas eu vou mostrar que você pode fazer com mixer, esse é da Oster, eu tenho de outra marca também, mas não tem, só que tem de outra marca, e esse aqui tem. E eu bato bem rapidinho, sem problema nenhum, a mesma coisa, o bolo sai do mesmo jeito. Por isso que eu lembrei que eu tenho uma luz aqui, gente, que a manga não precisava nem ficar nesse fundo todo. Ó, eu vou colocar os ingredientes aqui, tá? Primeiro, eu coloco os ovos, acrescento os ovos. Depois, deixa eu contar pra você como tudo ficou, tá vendo? Então você consegue enganar a sua mãe, sua tia, sua prima boleira, tudo. Coloca isso aqui, isso aqui, ó, e a banana, tchau e benção. Ninguém nem vai acreditar que foi você que fez o bolo. Aí eu já coloco a banana, se der, se for necessidade, eu coloco até mais uma banana, quer dizer, sem ficar muito mole, né? Porque tem isso também, pode ser que o bolo fique muito mole. Coloco 150 gramas de margarina, como vem descrito, 100 gramas na verdade, como vem descrito na embalagem, tá? E coloco o leite, que são 150 gramas de leite. Vou bater. Eu faço um pouquinho diferente do que tá na descrição, né, gente? Não tem essas. Despejo. Não basta. Esse é de bolo de churros. Eu ia até... Hum, eu cheirei o de canela. Eu ia até colocar uma canela, mas acho que já tem cheiro de canela demais, pra não ficar igual também. Agora, eu reaqueço o fogo. Eu coloquei 200. Depois eu abaixo um pouquinho. Agora, na hora de colocar o chocolate, eu coloco umas duas colheres e meia de chocolate, pode também nos casbados, porque tem cheiro de canela. E aí, você coloca a castanha do paráquio. Eu não sei se o castanha do caju vai ficar muito bom não, mas enfim. Só faz agora pra ficar muito forte. Todo mundo sabe qual a forma, né, gente? Eu tô fazendo pra igual aqui, né? É isso aqui. Eu tenho até a forma de... É um ferro ali, né? É alumínio, só que... Sei lá. Agora que eu vim. Vou fazer aqui, vou testar aqui pra ver como é que fica. Isso aqui é um pouquinho de farinha de trigo, porque eu tenho dentro desse potinho. Na verdade, isso aqui eu vou pedir pro meu vizinho emprestado, porque... Eu não gosto de deixar farinha de trigo dentro da geladeira, o foco. Fica dando... Esse bichinho. Arrota de bichinho. Muito raio. Mas eu só vou fazendo, é desse jeitinho. Basta, basta, basta. Olha aqui minha cheboleira, tá tudo... Cheia de arroz ali, ó. Pá, olha pra enganar elas, pra ver se tem um bom, se tem um bom, se tem um bom, se tem um caixa. Não é aquela batida pra quebrar. Pra quebrar a vasilha. Eu vou fazer até a beiradinha, porque se ele subir... Na verdade, eu nem sei que essa forma é a forma ideal, né? O tamanho, mas como é pra cá, pra mim, e pra trás. Aí depois eu até vejo o tamanho. Agora, vou despejar. Gente, se você... Você vê que eu tenho a minha técnica. De boleira, isso não é. Linha. É isso aqui. Suporto esse negócio de cozinhar. É uma coisa prática. Eu gosto de fazer moqueca, eu gosto de fazer salada, essas coisas assim. Eu sou muito demorada na coisa, muito devagar, então... Toda coisa já é... Um bom, daquele bom que tem que bater os ovos, bater a cara, bater não sei o que, bater não sei o que, pronto. Tá bom com a minha vida. Vou levar um dia fazendo aquilo e ainda vai sair errado. Ainda vai sair só o lado, inclusive. Vou botar um trinta e aí eu vou olhar. Pronto, tá bom. E aí? Tudo brotinho, né? Porque aqui a empregada é você. Eu sou meio bruta com esses negócios. Eu enfio logo a faca, já coloquei a faca para testar. Ó, gente. A faca sai com a beijinha também. Ó. O segredo para ele ficar fofinho assim, ó, é porque tá bem fofinho. Deixa eu ver. Ó. É primeiro bater os ovos, a manteiga, a margarina e o leite. E depois acrescentar... Ó o que tá descolando aqui do cantinho, tá vendo? Minha mão tá limpa com a gente. Já lave a mão e a gente já traz muitas vezes. Agora eu vou porrulhar um pouquinho de açúcar mascada. Vou esperar dar uma esfriada. Corto essa faca aqui, não é? Mas parece de ato cortar. Olha como esse bolo está, gente. Olha só aqui. Que beleza. O que pasomlands é? Que beleza. Para precisamente, vocês tiverem masfinHE, vocês tiverem mais de açúcar vocês.